Música ... ... Então tá melhorada ... ... ... Vou sair do Conto, eu sou o Inter Sai com a rede de pista seca, Igor, vai dar bom Né? Informação do Acre Informação do Acre, mano Tô te passando aqui a informação É, você é da Bahia, né, seu porra Salve, salve, por favor Sou do Acre, pô Nenhum veículo de comunicação aqui O Flávio é da terra da Ivete, pô Pô, tá puto com a Ivete, hein, pô Pô, tá puto com a Ivete, hein, pô Pô, tá puto com a Ivete, hein, pô O que a Ivete fez? Não se pronunciou É, fica falando da Isa 10 minutos, cara Vai tá parando, deixa eu ver sim, viu Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá É, o warm-up, né É, o, ela quer ser carregada Se tiver como passar, tem que passar Não, vamos fazer certificar É, o, a gente tá ouvindo É, o, ela quer ir É, o, ela quer ir Ela quer ir lá, é É, ela quer ir lá Filipe, não é só te lancer A rapidez se trolou, né? Eu não acho que está sendo correto Eu não acho que está sendo correto Eu não vou deixar o seguinte Ok, para todas as pessoas Eu não haverá um tremendo Eu não hymas o seu porto Eu não harmonia Eu não perdi a minha cabeça Eu não perdi a minha cabeça Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fala do patrão, vamos falar do patrão. Fala pro Felipe, correndo meu lugar.